E já estamos na primeira semana do ano e tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, tem mais de 50 carros no Casa Autoshop e Tapetininga. Então você da região ou aqui da cidade não precisa sair daqui não. Pode vir aqui na loja e vai fazer um bom negócio, sabe por quê? Tem muito preço bacana, segura porque eu começo falando de Siena Fire. Este carro ano 2007 ele é completo entrada e 48 parcelinhas de R$ 460. Está afim de comprar um no Vivaça, eu tenho para você aqui na loja 1.0. Entrada você pode negociar aqui a forma que você vai pagar porque as parcelas são super convidativas, R$ 571 mensais. Também tem Fiesta para você, R$ 1.0 2011, ele é completinho. Entrada e 48, de quanto? Gente, R$ 568. Honda Civic tem para você também, LXR 2.0, Motos Aço 2014, automático mais bancos em couro, R$ 62.900. Aqui na cidade de Tapetininga, muito bem localizada, Avenida 5 de novembro de 2427, casaveículos.com.br ou WhatsApp 15997086089. Está começando 2016, não vai ficar andando de busão, gente. É Casa Autoshop, aqui e Tapetininga esperando você, vem para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.